Salve, salve galera! Eu sou o Caio Parra, sou o instrutor de paraquedismo aqui da Queda Livre. Sempre tem mais um maluco que vem aqui pra Boituva pra se jogar do avião. E hoje é vez do Thiago, minha próxima vítima. E aí, Thiagão? Nervoso pra caramba! Tá pronto aí, meu broso? Quem que veio com você pra essa aventura aí me apresenta? E aí, Ju? Juliette, Juliana, e aí Marcão, beleza? Thiago, o negócio é o seguinte, cara, a gente vai subir no avião agora a 12 mil pés, a gente vai cair 40 segundos a 240 km por hora. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E aí Aê E aí E aí E aí e aí E aí Agora posso contar E aí E aí Seja bem-vindo ao mundo da Queda Livre, galera. Você que curtiu, levanta do sofá e vem pra cá saltar com a gente, Queda Livre. Valeu.